Oi gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Oi crianças, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um Estudo Bíblico. Hoje a gente vai continuar estudando a nossa história, a história que a gente está aprendendo, a jornada de Moisés, tá? Então pega aí a sua Bíblia e você vai abrir no livro de Êxodo, tá? Êxodo que é o segundo livro da Bíblia, então é bem fácil de achar e você com certeza já sabe achar até sozinho de tanto que você tem visto as aulas, né? Então abre aí no livro de Êxodo. E hoje a gente vai estudar o capítulo 4 a partir do versículo 27 até o capítulo 5, versículo 5, tá? Então dá uma pausa no vídeo agora e lê a história de hoje e depois assistir a aula da proíza, combinado? Então abre aí no livro de Êxodo. Gente, na semana passada a gente viu que Deus estava muito bravo com Moisés porque Moisés não tinha cumprido uma das ordens de Deus. E por isso Deus ficou muito bravo com Moisés e queria matá-lo. Mas a esposa de Moisés, Zípora, foi lá e cumpriu essa ordem por Moisés e a ira de Deus passou. Ufa! Mas pra onde Moisés estava indo mesmo? Para o Egito. Pra fazer o quê? Libertar o povo de Israel que era escravo no Egito. Então Moisés, quando estava quase chegando no Egito, ainda no deserto, se encontrou com o irmão dele. Qual era o nome desse irmão mesmo? Arão. Por que ele se encontrou com Arão? Você lembra? Deus falou que ia mandar Arão ao encontro de Moisés porque Moisés não sabia falar muito bem. Ele era meio tímido, não tinha muito jeito com as palavras. Então Arão foi ajudar Moisés nessa missão de libertar o povo de Israel que era escravo no Egito. Porque Deus tinha mandado eles fazerem isso. Chegando no Egito, eles chegaram aqui no Egito, as pirâmides, o rio Nilo. E então chamaram os líderes do povo de Israel para conversar. Então vieram aqui os líderes do povo de Israel para conversarem com Moisés e com Arão que tinham acabado de chegar. E Moisés e Arão falaram assim, olha, a gente veio fazer isso, isso e isso e Deus que mandou a gente aqui para libertar vocês. Os líderes do povo de Israel ouviram aquilo e ficaram extremamente felizes. Eles ficaram, ufa, ainda bem, porque a gente chorou muito para que Deus libertasse a gente. Então eles ficaram extremamente felizes porque Deus só tinha ouvido a oração deles e eles adoraram a Deus porque Deus tinha ouvido eles. Só que tinha um problema, eles eram escravos e quem fazia o povo de Israel escravo? O faraó. Então Moisés e Arão tinham que falar com quem? Com o faraó, né? Senão não ia adiantar de nada. Então foram lá falar com o faraó. O faraó grande, era o rei do Egito. Que pesado esse faraó. Chegando para falar com o faraó, Moisés e Arão falaram assim, Faraó, a gente queria pedir para que o Senhor deixasse o povo de Israel ir para o deserto para lá fazer uma festa para o nosso Deus. O faraó, ouvindo aquilo, pensou assim, o quê? Eu? Deixar o meu povo escravo ir para o deserto e adorar a Deus lá? Ele falou assim, eu não conheço esse Deus. Mas quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus que vocês falam. Eu não vou deixar não. Porque eu não conheço esse Deus e não sei quem ele é. Moisés e Arão ouviram aquela resposta de faraó e falaram assim, Faraó, se você não deixar, Deus vai te castigar. O faraó então olhou para eles e falou assim, Não, não vou deixar e vão embora logo daqui porque vocês estão atrapalhando os meus escravos. Eles precisam trabalhar e vocês estão atrapalhando. Vão já embora daqui. Então, Moisés e Arão foram embora e o faraó falou que não ia deixar o povo ir adorar a Deus no deserto. Bem, vamos parar por aí, né? Na história de hoje e na semana que vem a gente continua. Poxa vida, esse faraó é uma pessoa muito má. Ele desprezou a Deus dizendo que não conhecia esse tal de Senhor, esse tal de Deus que Moisés e Arão queriam adorar junto com o povo de Israel lá no deserto. Ele desprezou a Deus. O que é desprezar? O que é desprezar? É fingir que não conhece e não querer conhecer também. Esse faraó ensina uma lição muito importante para a gente na história de hoje. Essa aqui, que o incrédulo... O que é incrédulo? É uma pessoa que não acredita em Deus. O incrédulo despreza a Deus. Não quer conhecer a Deus. Vamos repetir a mensagem principal da lição do Ojo com a Pro? Vamos? Um, dois, três. O incrédulo despreza a Deus. Não quer conhecer a Deus. Finge que Deus não existe. Para ele, Deus não existe. O versículo de hoje, que vocês precisam decorar, fala exatamente isso. Mas, claro, impossível. Olha só o versículo de hoje. Diz o tolo em seu coração. Deus não existe. Salmo 14, 1a. Quem que é o tolo? É o bobo, é o incrédulo, é o perverso, é o ímpio. Então, vamos repetir o versículo com a Pro? Um, dois, três. Diz o tolo em seu coração. Deus não existe. Salmo 14, 1a. Então, o faraó, assim como o versículo de hoje fala, falava que Deus não existia. Porque ele era incrédulo, ele era ímpio. Hum, mas e você? Você também é como esse faraó? Você também diz que não conhece a Deus? Despreza a Deus? Finge que Deus não existe? Assim como o faraó fez? Você é assim? Você é de para onde você está indo? Se você é assim como esse faraó? Para o inferno. Porque quem não conhece a Deus é inimigo de Deus. Despreza a Deus. Está indo para o inferno. Mas tem uma solução para esse problema. Se você é ímpio estendo para o inferno e está com medo disso e você quer conhecer a Deus, entregue hoje mesmo a sua vida para o Senhor Jesus, que morreu na cruz para te salvar dos seus pecados. Se você então quer deixar de ser um ímpio, um incrédulo igual ao faraó, ore hoje mesmo pedindo para que Jesus habite em seu coração e que te transforme em um coração perverso, incrédulo e feio, que é longe do Senhor, em um coração novo que agrada a Ele. Certo? E não seja igual esse faraó não. Ok? Então, na semana que vem, a gente continua a história da jornada de Moisés. Então, até lá. Um beijo da Pro e tchau, tchau. Oi, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus e queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.